Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Ponto Alguemes. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve rapazes e tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E sejam bem-vindos, é claro, a mais um episódio aqui de God of War, Ghost of Sparta, dublado BR, Very Hard. A nossa série continua aqui no Playstation 3. Seguinte, então é episódio 6 agora, se não me engano. Agora que a gente conseguiu pegar a manivela, a gente fez todo aquele rolê no episódio passado. A gente rodou o mapa atrás do diabo de uma manivela pra abrir esse portão. E o Cleiton, me fala um negócio aqui, Cleiton. Tu acha mesmo que tu, com toda a tua sapiência, com toda a tua skill, não conseguiria pular por cima desse portão não? Assim, escalar? Não sei, enquanto vocês pensam nisso junto comigo, aproveita pra deixar o like aqui agora nesse vídeo. E se você for novo também, aproveita aí. E já se inscreve nesse canal falido pra dar aquela moralzinha aqui pra mim. Vamos só olhar direito aqui os cantos, se não tem baú escondidinho. Tem não, né? Então, galera, é o seguinte, agora um inimigo novo, né? Esse cara é bem chato. Ele é tipo o Broly, né? Porque ele é bem duro. É um inimigo bem duro e chato pra caramba, né? Tem um Broly aqui no God of War. Mas enfim, galera, é o seguinte. Hoje, então, a gente vai estar trocando de mapa, finalmente. A gente vai estar chegando num mapa de gelo, né? O que é sempre muito bem-vindo. Mapas novos. E esse God of War é um dos poucos que tem mapa de gelo, né? Se eu não me engano, tem só no God of War 2. E é bem breve a nossa passagem lá pela caverna lá do Tipão, né? Mas eu não lembro de outro God of War que tem mapa de gelo. Ah, sim, o Ascension também tem, né? Só que o do Ascension também é muito breve. Acho que no God Nóstico também tem, né? No 3 não tem, no 1 não tem. No Shin of Olympus não tem também. Então, é. Curiosidades necessárias aqui e é isso aí. Mano, por que que eu não estou usando a minha... Poderzinho da Terra, né? Ouvei o poderzinho da Terra pra poder usar. Só lembrando, né, galera? Tem que juntar aí... É quantas Orbs? É 11.200, rapaziada. Eu ainda não fiz nenhum upgrade ainda na Lâmina do Caos. Porque os upgrades que eu já tive que fazer aqui pra usar o poderzinho da Terra já consumiu muitas Orbs, mano. Então, é por isso que a nossa Lâmina do Caos ainda está tão fraca. E pequenininha também, né? Eu acho que alguém aí comentou que estava meio agoniado de ver a Lâmina do Caos tão fraca. E imagina eu que tenho que jogar realmente agoniante. Não ter o combo pesado do Triângulo é realmente triste. Mas vai dar bom, viu? Vai dar bom. Em breve ela vai estar aqui 100%. Hum, essa parte aqui vai ser meio chata, ó. Tá, as últimas vezes que eu joguei, galera, eu morri muito nessa parte aqui. Sério, essa parte vai vir ali... É um combatezinho pequeno com inimigos de cenário. Mas é porque vem Arpia e as Arpias desse jogo, elas são setadas no movimento mais chato que um Arpia pode ter. E os carinhas vêm com escudo. Aí eu tenho que quebrar o escudo dos caras e matar as Arpias. Dessa parte aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa luta aqui é muito chata. O espaço é pequeno. Aí complica mais ainda, ó. O negócio é tentar matar elas rapidinho. Mas aí é foda, ó. Porque, ó, elas ficam apelando nisso, entendeu? Ficar apelando nisso aí é complicado. Matar as Arpias já era, velho. Ah, droga, mano. Como eu detesto essa parte, velho. Vamos lá. Aí tem que toda vez pegar o baú e toda vez abrir o portão. Então, vamos lá. Se eu não passar agora, eu vou ter que cortar pra parte que eu passo, né? Se vocês ficarem vendo isso aqui todo dia, é triste. Deixa eu tentar apelar um pouco em especial. Apesar de que o especial desse jogo é meio inútil, né? Vamos lá. E tem que esperar o portão fechar também, né? Ah, jogo troll, jogo troll, jogo troll. Vamos lá. Ah, e eu vacilei, né? Vamos lá, devagarzinho, com calma e com jeito. Calma e com jeito. Aê, boa. Ah, não, mano. Não me trava desse jeito. Sem dúvida, uma coisa que dificulta muito aqui esse jogo é porque, às vezes, tu tá saindo de um combo. Tu tá saindo de um combo. É, tipo, por exemplo, eu faço esse pessoal aqui do choque. Assim que acaba a animação, o inimigo, o saudado ali, ele já vem com um hit. E mesmo que tu segure a defesa, não dá tempo. Porque quando tu termina a animação de um ataque, tu não pode imediatamente colocar a defesa instantaneamente, né? Às vezes, tu acaba levando um hit devido a isso. Mas eu vou passar agora de boassa. Vamos lá. O problema é ter que abrir esses baús toda vez, né? Metade do vídeo nessa parte, mas vai dar bom agora. Vai. Deixa eu apadrogar aqui essa arpia que já spawna. Venha. Droga, velho. Deixa eu acertar nessa bodega desse único hit delas aí, mano. Esse especial também é fraquíssimo, velho. Não serve de nada isso aqui, mano. Esquece, esquece. Aê, consegui agora. Nossa, velho. Pronto, mas agora eu acho que agora eu lembrei como é que faz pra passar aqui. Tem que quebrar o escuro dos caras lá e tenta matar eles no bolinha. Mano, é muito irritante essas arpias, velho. Não tem outro moveset, só sabe fazer isso, cara. Nossa, velho. É sério, toda vez que chegar nessa parte eu sempre travo, assim, uns 10 minutos nessa parte. E é um negócio tão simples, mas o problema é porque não tem espaço pra rolar e defender dos inimigos aqui. Toda vez eu fico choramingando aqui, mas eu certo. Beleza, é que não tem nada, né? É porque vocês estão ligados, né, mano? Very hard é... É muito hard, né? Very hard é... Very hard, né? Vocês estão ligados. Tá, beleza. Esses portões que abrem e fecham sozinhos é uma coisa mágica. Vamos ver se não tem baú aqui. Nem dá pra olhar direito, então não tem. Vamos então. Máquina de save aqui na humilda. Vai encher não, tenho certeza. Enche lá nada. A menina bem que podia usar um sutiãzinho, né? Não sei. Vamos ter que dar uma censuradinha aqui, né? Pô. Dando trabalho pra gente ir nas edições, filha. O que custa, assim, ó... Um sutiãzinho, assim, pra sair no frio, principalmente, né? Complicado. Complicado. Vamos subir aqui. Acho que a próxima vez que eu vou jogar esse jogo, eu vou upar a lâmina do caos primeiro, velho. O poder da Terra é muito bom, mas... Sei lá, velho. Precisa de tanta orb, velho. Já era pra eu estar com a lâmina do caos no nível 3 agora. Aí eu poderia usar o golpe pesado do triângulo, né? Triângulo, triângulo, triângulo. Nossa, que criaturas mais irritantes, velho. E os caras nerfaram, né? O triângulo do Kratos aqui. Ó o triângulo, ó. Nossa, que triângulo bom, né? Nossa. Os caras nerfaram o triângulo do Kratos quando ele tá em pendurado. E esse baú, graças ao meu bom Rikudou, que é GB, né? E não só... E não só... B. Ele é GB, entendeu? Esquece a piada. Opa, God of War 1. É isso mesmo? Nossa. E o bugzinho aqui? É obrigado, amigo. Vamos subir aqui, Cleitinho. Vai ter um combate agora? Acho que vai, né? Combatezinho? Ótimo. Um Shrek. E dropou umas araninhas pra ajudar ele também, né? E tomei. Ah, GG. Cheguei aqui sim. Um pingo de HP. Agora eu vou... Ah, não. Eu vou assistir a checkpoint. Ô, o jogo que custava me colocar logo lá, velho. Vou ter que passar isso aqui toda vez mesmo. Porra, mano. Hoje não é meu dia de sorte, não. Hoje eu tô nubando pra caramba, Cleitinho. Foi mal. Mas beleza, né? Nossa, toda vez eu tenho que fazer isso aqui, velho. É um incentivo pra eu passar logo de uma vez, né? Vamos logo matar as araninhas, mano. Ai, meu Deus do céu. As araninhas. As araninhas. As araninhas. As araninhas porque spawnam pra mim encher o saco. Nossa, velho. Sai. Nossa, mas se me pega esse golpe aí, velho, vai ficar muito furo. Perceba. Ah, qual foi? Pra se parar de spawnar é bom, né? Ah, não, velho. O HP que arranca. Tô com pouco HP, filha. Não me trolle, não. Beleza. Olha, é porque não adianta usar choque contra ele, ó. Tomei, ó. Durante a minha última live, zero nesse jogo, eu tava usando choquinho contra o Shrek. Aí, bem no final da animação do choquinho, ele me deu um golpe pesado e me derrotou. Bem no final da animação, pra vocês verem as coisas. Vai, não vacila agora, não. GG. Não tem trabalho não, amigo. Hoje eu tô burriando demais, galera. Então, me desculpem pelas minhas burriagens hards hoje. As burriagens hoje estão, sabe, next level demais, amigos. Beleza. Agora que eu comecei o... Eu acho que o próximo upgrade do HP já é o último. Não tenho 100% de certeza, mas eu tô achando que sim, né? Nossa, felizmente estamos chegando no upgrade final do poder da Terra. Eu não aguento mais com a arma ordem, mano. O Lâmina do Caos tá chorando aqui por um upgrade justo. Meu rei, eu sabia que você retornaria. Eu não falhei com o senhor. Eu não disse nada aos servos da morte. Nada. Elísio. Elísio. Você é um espartano. Até mesmo na morte, você se levanta pra batalha. Obrigado, Lord Kratos. Beleza. Vamos lá. Se eu não me engano... Não sei se tem que... Ah, não. Espera aí. Eu lembrei agora o que é que tem que fazer. Calma lá. Acho que se eu não me engano eu tenho que... Empurrar esse negócio pra derrubar ali outros negócios. Deu pra entender? Mas acho que eu tenho que... Acho que eu tenho que empurrar... Eu tenho que trazer isso aqui pra cá primeiro. Observem a lógica da situation, rapaziada. Observem a lógica da situation. Tem uns baús aqui também. Já, já vou pegar. Vamos lá. Vamos lá. A lógica é imbatível. A lógica é imbatível. Sabia que não ia dar tempo. Sabia que não ia dar tempo. Ah, meu Deus do céu. Arpia que congela. Era só o que me faltava. Esse godófora aqui é muito apelão, viu? Arpia que congela falta de respeito. Sai, filha. Nem Zeus permitiria a existência de um Arpia que congela. Tá, não preciso de estresse. Foi extremamente easy. Nossa, o contador de morte hoje tá trabalhando muito, né? O contador de morte hoje tá trabalhando só o que sabe. Não me engano, tem um buraco aqui na parede. Tá bem ali, ó. Mas eu acho que ali só tem Orbe Vermelho, né? De todo modo eu tô precisando mesmo, né? Então deixa quieto. São três baús, né? Assim, podia ter quatro, né? Podia ter quatro assim só pra rir. São quanto mesmo? De Orbe é onze mil e duzentos, né? Consegui já. Nossa, o tanto que demorou pra eu colocar esse negócio no máximo, velho. Aí. Aumentou o dano. Era tudo que eu queria. E é isso, clã. Agora é só upar a lâmina de Atena, né? Nem lâmina do Caosão. Aqui é lâmina de Atena, galera. Bom, de todo modo, daqui pra frente a gente vai conseguir muito mais Orbe. Muitas Orbes pra upar, né? Conforme tu vai avançando no game, mais Orbes tu ganha. Com mais, digamos, velocidade, né? A velocidade e a quantidade de Orbes que a gente vai ganhando conforme o game avança é bem maior. Não vai aparecer uns vacilão pra tentar me derrubar, não? Ó a mina ali que tava batendo o coitado do soldado ali, ó. Combate. Vamos matar esses caras, mano. Nossa, eu não aguento quem fica de longe atacando, velho. Famos o camperzinho. Vamos matar esses caras. Ótimo. Deu pra me exercitar um pouquinho, né? Deu pra esticar um pouco as costas, né? Não, Cleitinho. Precisando esticar um pouco as costas aqui. As costas meio doloridas. Aê, apigrede na magia. Ótimo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então é isso. A magia já se equiparou com o HP. Muito bom. A gente vai ter um... Um bicho novo aqui agora pra gente derrotar, né? Um bicho novo, ó. E esse é tenebroso, viu? Esse aqui é tenebroso. Nossa. Muito lento. Nossa. Ah, beleza. Boa, é isso aí. Se bem que não vai morrer agora não, né? O foda é porque a gente perde o HP fazendo isso também, né? Aí é complicado. Ah, qual é, velho? Errei. O bicho não morre, velho. Aê. Vai muito HP essa criatura. É HP demais. E bom que ele dá muita orbe também. E eu saí daqui morto praticamente, né? Essa batalha me levou. Eu não vou precisar disso aqui não, né? Pelo amor de Deus. Oxi. Easy. Bem que podia ter uma máquina de save aqui agora, né? Pra gente encerrar essa maravilha desse vídeo. Foi só humilhação hoje, mano. Hoje foi só humilhação. E eu não trouxe a caixa, sendo que eu ia precisar dela, né? Eu achando que a caixa só ia servir pra me proteger dos tiros de arco e flecha. Na verdade, não. A maneira como eles estavam atirando... Eles estavam atirando pra cima, pra cair bem em cima de mim as flechas. Então a caixa não ia me proteger. Eu tinha que levar a caixa ali, de qualquer maneira. E não caixa, né? Caixa. Se não comer azeite, eu acho que também é bom, né? Português é uma língua muito bonita quando é bem dizido, né? Meu amigo! Troll, não? Não é que eu vim pra cá agora não, eu suponho. Aí, eu tenho que pegar a porca desse doente aqui, ó. E aí, eu tenho que pegar a porca desse doente aqui, ó. Nossa, inimigo lento é tão triste, velho. Inimigo lento é tão triste. Ótimo. Já posso upar a lâmina da Athena pro segundo nível, pelo menos, né? Aí, boa. Level 2. Preciso de 8.500 orbs agora. Ô, coisa bonita, hein? Agora, eu tenho esse combo que eu nunca nem uso, bem dizer, né? Quando eu comecei a jogar God of War, bem no início mesmo, eu adorava usar esses combos, velho. Hoje em dia, a gente joga sem usar isso aí, porque simplesmente não dá pra usar. Os caras nunca tomam o combo todo? Os caras nem tomam o combo, eles sempre cancelam o combo na metade. Aê, maquinazinha de save ali. Mas enfim, clãzinho, eu creio então que basicamente seja isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa o like que você gostou, se inscreve no canal e comente o que você achou da minha humilhação. O nosso contador de kills hoje trabalhou como nunca nessa série. Estou com um pouco de vergonha, mas nada que não aconteça de vez em quando. E é isso aí, né? Valeu, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e até o próximo vídeo.